Oi meus amores, bom dia pra vocês. Gente, gravando pra vocês aqui, eu vim aqui embaixo comprar um... como é que chama? Um hidrocor, aquelas canetas de hidrocor e vim comprar pilha para o controle da televisão, né? Mais uma rotina aí sem o carro e eu adoro, né? Não gosto desse negócio de tudo estar sentado dentro de carro, a gente fica até atrofiado com esse negócio de só andar de carro, de só andar de carro, só andar de carro e nunca ando a pé. Eu, hein? Eu vim aí, botei já aqui, ó, celular, minha identidade na bolsa, esses negócios que eu andei passando mal aí, aí já trouxe minha identidade. O Tonho falou se eu botei a identidade na bolsa, eu falei, ué, mas depois eu falei assim, é, tá certo. A gente cai, desmalha aí os outros lados, a bolsa da gente não acha um documento. Então eu trouxe meu documento e tô vindo devagarinho aqui. Eu amo fazer isso aqui, tô fazendo um bocadinho junto com vocês, mas eu gosto muito de andar. como eu tô me sentindo melhor. Outra coisa que eu quero falar com vocês é... Resolvi, já tô resolvendo as coisas por aqui, tá, meus amor? Já marquei o médico, já tá marcado. Aqui. Ih, tá uma muscaiada aqui, peraí que eu vou ter que desligar. Lá na frente eu ligo, tá, o celular. Pronto, gente, já passei lá no lugar das muscaiadas que tava lá. Nossa, ó, eu acabei... Peraí, deixa eu falar com vocês, peraí. Eu acabei de passar aqui... Na frente aqui do rapaz. Ele perguntou, me cercou aqui, perguntou se eu tô querendo comprar galinha caipira, se eu não quero comprar galinha caipira, já limpa, galinha limpa. Eu falei, não, moço, não quero, não. Obrigada, não quero, não. É... Eu não comprei, não. Falei, não, tem que ter medo desses negócios de galinha caipira limpa. Lembra que eu contei pra vocês um caso? Descansar aqui debaixo dessa sombra. Lembra que eu contei pra vocês um caso? Que já há muitos anos atrás eu tinha uma... Uma pessoa me ofereceu galinha caipira limpa. Anos atrás, era uma vizinha que eu tinha, me ofereceu. Não foi galinha, não era galo. Ela falou assim, ó, eu tô vendendo galo. Ela criava muita galinha. Eu tô vendendo galo caipira já limpo já. E aí, eu me encheu a boca d'água, porque eu gosto de galo com macarrão. Falei, hum... Só? Eu não sou nem desconfiada, não. Mas eu sei que de bobeira, assim, eu saí lá de casa, na época que ela me ofereceu, né? Saí lá de casa, fui caminhando até na casa dela. Desci e fui, caminhando até na casa dela. Pra olhar. Falei assim, ah, eu vou escolher o galo que eu quero, porque mata. Às vezes eu quero um galo grande, porque eu já... Eu trabalhava fora, mas eu queria fazer um... Um galo. Aí, quando eu falo de galo com macarrão, me enche a boca d'água. Falei, vou lá. Ainda bem que eu fui. Já contei essa história pra vocês aí do canal. Quem não lembra, vai lembrar agora eu contando. E quem não sabe, vai saber agora. Ô, gente... Ah... Eu cheguei na casa dela, olhei o quintal, assim, porque tinha um muro. A casa dela era na beira da rua e tinha um muro, assim, que a gente debruçava naquele muro e via as criações dela, toda na parte de baixo do barranco. As galinhas andando, só, eu subia, descia, nem árvore, tinha coisa, tá? As galinhas estavam tudo cuspedos, assim, não tem essas galinhas doentes que fica tudo, assim, coisa. Tava tudo doente. Ela tava vendendo já limpinha. Ela ali, no caso, ela falou que tava vendendo a galinha já limpa, porque hoje em dia a pessoa até vende, mas... Antigamente, na roça, vendia galinha caipira pra gente comer mesmo. O pessoal comprava galinha, que as galinhas mais gordas, nem pegava e matava e comia em casa. Só que você escolhia a galinha no quintal da pessoa, levava a galinha pra casa. Olha, mas é mó solão que tá aqui, ó. Por isso que eu parei aqui na sombra pra contar esse caso que eu gostei. Na manhã, às vezes, vai buscar as crianças na escola e vem tudo no sol quente, assim, ó. Então, parei aqui um pouquinho. Parei na sombrinha. Então, um fresquinho aqui. Ainda bem que eu fui lá ver a galinha, porque ano que eu cheguei lá pra ver a galinha, as galinhas estavam todas doentes. Já aconteceu um caso desse comigo e quase acontece de novo. Uma outra vez, quase que acontece de novo. Aconteceu esse caso, eu fui lá. Aí eu falei, hum... Na época, ainda falei assim, falei com o Vavá, Vavá do céu. As galinhas tá tudo doente. A gente ia comer galinha doente. Ainda bem, eu falei depois que eu não queria, não. Aí, aconteceu de novo, em outro lugar, né, que eu morava. Uma vizinha chegou pra mim, sabia que eu tinha sempre, eu sempre tive os franguinhos em casa. Lá no Solaris mesmo, eu sempre tinha, apesar de ser pequeno o lugar, sempre botei ali um casalzinho de garnizé, sempre tinha alguma galinha. A pessoa virou pra mim e perguntou assim, você não tem um pouco de remédio de galinha pra me arrumar? Pra me arrumar, não? Que as minhas galinhas tá toda doente. Isso aí acaba sendo um alerta pra vocês, meus amores. Minha galinha tá toda doente. Minha galinha tá doente. E eu realmente tinha um remedinho lá. Eu tinha um remedinho lá. Eu tinha um pouco. Aí eu falei, eu tenho esse aqui. Dei um pouco do remédio. Não tô falando o nome de pessoa, porque a gente não tem nada que tá falando o nome dos outros. Aí, peguei e dei o remédio pra sua vizinha. Dei o remédio, falei, dá esse remédio aqui, que é pra elas não ficarem doentes. Eu não sei se vai resolver pra galinha da senhora, porque no caso ela já tá doente. Eu dou esse remédio antes pra galinha não adoecer. Porque galinha, quando é criada presa, então, ela tem muita possibilidade de adoecer, porque ela fica muito presa. Quando ela é solta, assim, às vezes é mais difícil. Embora que dessa primeira mulher aí, o caso, as galinhas eram tudo soltas e as galinhas adoeceram assim mesmo. Mas, de repente, é por causa de determinadas coisas que dá pra comer. Dá muito o resto de comida e algumas coisas. Eu não sei o que é que provoca doença. E a gente não sabe também se essas doenças, a gente comer na carne, se faz algum mal pra saúde da gente, com certeza faz. Se a galinha tá doente, tá bom. Esse outro caso, que eu tô falando que a pessoa me pediu o remédio, eu dei o remédio. Mas as galinhas dessa pessoa já tava toda doente. Eu acho que o remédio não deu solução, não, porque as galinhas já tava doente. Então, era um monte de galinha. Então, com certeza, aquele pouquinho não deu, não comprou mais pra poder dar. E não teve jeito. Eu só sei, quase que eu caí na outra. Essa outra não foi pra comprar, não. Aí, né, parece que ela esqueceu que me pediu esse remédio, que eu dei o remédio nela. Que eu dei o remédio pra ela, pra ela ver o negócio da galinha tudo. Pra ver se a galinha ficava sarada. Acho que a galinha não ficou sarada, eu só sei que ela esqueceu. Pera aí, meus amor. Tive que dar uma pausa aqui, que passou um carro cheio de som aqui. Aí, escuta essa, meus amor. Daí, um dia, apareceu ela com uma galinha já morta, limpinha, me dando de presente. Me deu de presente uma galinha. Limpou a galinha toda e me deu de presente a galinha. Parece que ela pegou e limpou com a galinha no fogão de lenha. Só sei que a galinha tava com cheiro muito forte de fumaça. Muito forte de fumaça. Aí, ela chegou com a galinha. Aí, ela, não é como os outros, limpa a galinha que abre pela parte das costas, não. Ainda abriu a parte do peito da galinha toda. Eu olhei assim, a galinha, eu realmente não comi a galinha, porque eu falei, eu não, não vou comer não, que eu não sei se a galinha ficou boa, se a galinha tava doente. Aí, me deu a galinha. Aí, eu só sei que na época o Vavá falou assim, não, não vamos comer não. Pegou a galinha, botou na sacola e levou pro lixo longe, jogou longe lá, lá pra longe e jogou fora a galinha. Agora, pra vocês verem, então é o cuidado. Por isso que eu passei, eles me ofereceram galinha, agora tô indo pro mercado. Me ofereceu a galinha, eu falei, galinha só mesmo comprando viva, se for comer galinha caipira. Vou comer galinha caipira, igual eu comi uma galinha caipira, deliciosa, deliciosa. É galinha bem cuidada, que eu sei, é da Natália, aquela que fez um vídeo comigo lá, que participou de um especial de Natal com a gente lá em Cabo Frio. Ela cria aquelas galinhas dela com tanto capricho. Eu fiz uma galinha caipira que ela me deu de presente na época, uma delícia que foi. Eu fiz aquela galinha, hum, que galinha gostosa. Aí sim, ela, aí eu, a galinha foi, aquela galinha mesmo caipira mesmo, com aquelas pernas magas, uma galinha bonita mesmo. Aí eu fiz a galinha, comi aquela galinha com todo prazer. Mas fico alerta aí pra vocês, tomar cuidado de comer essas galinhas já mortas, pessoal, ainda limpa, ainda pro ser. Que depois de morto, depois que tiver morto, limpinho, com o pescoço, sem peninha nem nada, você não sabe se ela tava doente. Então é perigoso. Então como eu caí, pelo menos eu, tá? A gente não pode generalizar não, meus amores. Tem muita gente séria que vende galinha, caipira, coisa, mas eu não tive uma experiência boa com vendedor de galinha não. Então eu tô fora com esse negócio de vendedor de galinha. Então, eu não dou, não dou carne pra gato não. Compo não. Falei, ah, não quero não. Ainda mais que, ainda mais que galinha caipira, vocês sabem que gasta, beça pra criar. A pessoa ainda quer te entregar até ali, enfim, aí a casa cai. Ó, eu vou no armarinho aqui comprar o hidrocor, já cheguei, vou atravessar, vou lá no mercado, e daqui a pouco eu falo com vocês aí. Já tô eu aqui debaixo da sombra aqui de novo, tô aqui debaixo da árvore aqui na sombrinha, até eu atravessar pra lá. Vou comprar o hidrocor primeiro e depois comprar a pilha também do controle. Cheguei aqui já no armarinho. Bom, tô debaixo da fresquinha aqui, agora em outro lugar, já voltando pra casa, né? Descansando aqui, tomando a fresca, daqui a pouco nós tomamos em casa já. Só que eu pego, descanso um pouco onde tem fresquinho, daqui a pouco eu vou... Ih, aí eu subo. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Esse dia eu tô passando, olha como é que as mulheres, as mulheres tão que tão no trabalho. Tem um quintal aqui que esse dia atrás tava lotado de mato. Você acredita que desceu esse dia duas mulheres? Uma com a bota no pé, uma com a enxada, outra com a foice. Desceram assim, ainda passou por nós ainda. Elas levaram mais ou menos três dias pra capinar um terreno enorme aqui. Enorme. Eu tava olhando o pé de goiaba que tá no terreno que elas capinaram, que tá cheio de goiaba, né? E aproveitando... É, eu vou terminar esse vídeo aqui mostrando pra vocês o terrenão que duas mulheres pegaram pra roçar e capinar. O terreno já tá tudo junto, já o mato só, não sei pra quê, se é pra botar em saco, pra mandar embora. As mulheres capinaram esse terreno todinho, quer ver? Duas mulheres, uma mais velha, outra com a idade mais ou menos. Uma mais ou menos da minha idade e outra mais velha que ela ainda, mais velha que eu, assim. Vieram pra aqui pra esse terreno, capinou o terreno todinho. Terreno ficou limpinho, terreno grande, hein? Vou mostrar pra vocês que as mulheres não tão de brincadeira, não. Só tá com saúde que elas botam pra quebrar, quer ver? Olha aí, meus amores, esse terrenão aí, ó. Eu vou atravessar pra lá. Vou atravessar pra lá, olha aí. Olha esse terrenão aí. Aí, duas moleques que capinaram isso aí. Porque eu passei, vi, passei já umas duas vezes a pé aqui. Olha lá aquele pé lá, tá carregado de goiaba. Olha aí, ó. Esse terrenão aí, duas mulheres. Roçou. Não só roçou, não, porque tá baixo o mato. Juntou os matos, olha aí. Elas não tão brincando, não, meu filho. O negócio dela, pra salvar o dinheiro dela, pras coisas, elas tão trabalhando pra valer mesmo. Tem um quintal lá no fundo, onde que as capinaram, que tem muita cana. Muita mesmo. Mas não vou chupar cana, não. Porque já não tem dente que presta aí que vai quebrar. Então, olha aí. Tá vendo? Beijo pra vocês, então, meus amores. Deixa eu subir, porque o sol... O sol tá rachando. Tá um solão muito quente. Mas eu tô vindo devagarzinho, mas daqui a pouco eu entro num espaço ali que só tem sombra. Olha que lugar bonito, gente. Isso aí pra dentro é tudo chacra esse lugar aí, ó. Tudo chacra isso aí. Eu vou procurando a sombra. Agora eu vou atravessar pra cá, porque ali na frente eu tô vendo que já tem sombra. Tô gravando pra vocês gelado, assim. Que é o lugar mais bonito que tem. Que eu tô mostrando pra vocês. Beijo, então, meus amores. Tchau, tchau. 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 O que é isso?